Esse vídeo aqui é uma vingança, porque a Anny disse que odeia quem bebe na boca das garrafas de água dela. Cara, bem natural. Então a gente vai se vingar agora. Deixa um pouquinho da água pra ela. Deixa um pouquinho da água pra ela. Felipe. Pronto, deixa um pouquinho pra ela. Tá aqui pra uma vingança é pela Rafaela, que ela acabou de dar um fora pra Rafaela. E a gente vai mostrar esse vídeo pra ela. Olá, chegou ela. Dona do cabaré. Essa é a dona do cabaré. É a do cabaré. É o cabaré de alta e de luz, o cabaré da frente. Pronto. Olá. É o meu trabalho nessa mulher. Olha o mamagai chegando. Mamagai, caralho, eu tô com dor de cabeça. Meu cubo. Ela é que não tá fazendo a escrita, né? É esse globo aí. Esse globo não funciona não, esse caralho. Ai, do Lênia. Como podinha. Adorei a decoração, do Lênia. Obrigada. Adoramos a decoração. Obrigada. Obrigada aí. Pode fazer o pacote aqui. 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 Vai, 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 vai. Valeu. Ai, 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 lá, Lênia. Ai, 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 lá, Lênia. Ai, que lindo. Traz o município, sei lá da puta. A tabula não tá passando e não me é trazer nada. Tá aqui a foto. Então, Anny, nesse vídeo a gente vai lidar, viu? Não se preocupe não. Beijo, tchau, desliga. Até a próxima. Estamos em Fortaleza, esperamos por você. Tá aqui. Tchau, tchau, tchau.